A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas e aí, você não vai terminar de ler o livro? Minhas frases de referência estão tão ruins assim? O problema não são as referências, Jó. São aquelas cenas violentas. Tipo aquela do cara com a cabeça na privada. Mictório, Carol. Ai, Jorge, ninguém ia cair morto no mictório e ficar lá sem escorregar. Tem sobremesa? Não. Mas a gente pode ir até o supermercado comprar um sorvete. Se você quiser... Eu quero. Brinco novo? Claro. Música Música Obrigado.